A CIDADE NO BRASIL 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 Eu prefiro me entrevistar Entrevistar? Eu vou tirar fotos É, cada um tem a sua função dentro da equipe Então às vezes a gente prefere aquilo que já está acostumado a fazer Até nas fases também Eu tiro foto e entrevisto Eu só tiro foto Eu gravo e edito Eu tiro foto Eu entrevisto, eu tiro foto Eu tiro foto E a garota da água E a garota que serve a 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 água E oitavo Oitavo e o nono Oitavo Nós dois estamos no ano Nós três Nós três Nós dois Aqui estamos no ano também Tão pequenininho Maravilha É um evento próprio para o nosso trabalho Para o nosso trabalho como uma rede de comunicação É muito prazeroso Você está trabalhando com um monte de gente que está fazendo a mesma coisa que você Não é só você a única pessoa no evento Você vê um monte de camiseta laranja Então já não é a única pessoa ali Porque a gente chega no evento com essas camisetas e todo mundo olha pra gente É legal se sentiram muito Maravilha 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 E eu vou fazer um monte de sábado Eu só vou fazer um monte de sábado Eu escutei com essa mesma coisa Eu não assisto os países aqui Eu sei que vocês fazem aquele saco Eu falei Eu sou um monte de sábado Mas já tem um monte de sábado Porque é um monte de sábado É um monte de sábado É de vez em quando De vez em quando Vai fazer pouco Fazer pouco A garota que todo mundo faz É Os pés de meio sabe assim Mas Dizem tudo Dizem tudo